Dando continuidade, vamos fazer uma revisão sobre como a gente identificar o domínio contra domínio e a imagem da função. Então, a gente tem esse exemplo aqui, onde temos a função f de a em b, sendo que os elementos que estão aqui, nesse conjunto a, 1, 2 e 3, são o domínio da função x. Esse f de x aqui, a gente não precisa estar colocando não, só precisa colocar o d, domínio da função, que é o 1, 2 e o 3. Quem vai ser o contradomínio da função? Todos os elementos que estão no conjunto b. Aqui, nesse caso, a gente escreve como contradomínio e os elementos 4, 5 e 6, que são todos eles pertencentes a esse conjunto. Já a imagem, que é a imagem dessa função, vai ser representada pelos elementos que estão com relacionamento dentro do contradomínio. Ou seja, quem está com seta? Quem está com essas setas aqui são somente o 4 e o 5. Logo, a imagem da função vai ser 4 e 5. A parte do valor numérico, a gente também já treinou um pouco, mas vamos recapitular. Seja f uma função, o f de a é o valor numérico dessa função, quando x vale a. Basicamente, esse a aqui é o número que a gente vai estar escolhendo, ou a questão vai estar pedindo. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, nós temos o conjunto de domínio, que é o conjunto a, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto do contradomínio, que é o b, que é 2, 3 e 4. O x e o y. Então, se a gente quiser descobrir a lei da função, é essa, f de x igual a x mais 1. Então, se eu quero saber, esse x aqui vai estar associado com qual y, é só utilizar essa lei. Então, por exemplo, se aqui é x, x é 1, 1 mais 1, 2. Então, esse 1 se relacionaria com o 2. O x sendo 2, ia ficar 2 mais 1, ia se relacionar com 3. E o 3, ficaria 3 mais 1, iria ficar o 4. Se a gente fosse estar fazendo o diagrama, ele iria ficar da seguinte forma. Então, novamente, vamos fazer o diagrama. Os elementos aqui. A e B iria estar colocando o 1, o 2 e o 3, que são os elementos do conjunto A. E o 2, 3 e 4, que são os elementos do conjunto B. Se a função é a f de x igual a x mais 1, quando você calcula o f de 1, vai ficar o f de 1, lembrando que são os elementos x que estão aqui, que a gente tem que estar substituindo. Então, vai ficar 1 mais 1, terá como resultado 2. Depois, o f de 2 vai ficar 2 mais 1, que o resultado será 3. E o f de 3, 3 mais 1, e o resultado será o 4. Dessa forma, vocês vão estar fazendo essas ligações. f de 1, o resultado foi 2. O f de 2, o resultado foi o 3. E o f de 3, o resultado foi o 4. Feito isso, vai estar o diagrama concluído. F de 4. O f de 3, ou seja, foi o teste 4. Vamos lá. Então, vamos verificar este exemplo aqui. Seja a função f de r em r, ou seja, de real para real, definida por f de x igual a 3x mais b. Em que b é uma constante real. O que significa que b é uma constante real? Ele quer um número real, que faz parte do conjunto de números reais. Calcular b sabendo que f de 2 é igual a 5. Então, ele está dizendo que o f de 2 é igual a 5, ou seja, quando x é 2, y é 5 e a função é essa. Ele quer saber quem é esse b aqui para que isso aconteça. Então, como é que a gente vai estar fazendo? Lembrando que quando ele fala que o f de 2 é 5, significa que o y é 5 e o x é 2. Então, aqui é 2 e o f de x, que é a mesma coisa que o y, é 5. Então, o que foi que foi feito? Ele substituiu no lugar do f de x, ele colocou o 5. Só que aqui, talvez fique um pouco complicado vocês entenderem, pelo fato de que o 5 está do lado direito da igualdade. E aqui o y está do lado esquerdo. Mas, como é igualdade, tanto faz o lado direito ou o lado esquerdo, uma coisa vai ser igual a outra. Mas, vamos estar colocando certinho do jeito que a função estava ali. A função estava f de x igual a 3x mais b. E ele fala que o f de 2 é igual a 5. Então, só conferindo. O f de 2 é igual a 5? Correto. Então, vamos lá. Como eu tinha dito, x, nesse caso, vale 2 e o y vale 5. Ou seja, o seu par ordenado é 2 e 5. Não esqueçam que o par ordenado possui as coordenadas x e y sempre nessa ordem. Então, ele quer saber quem é o b. Então, b, quem é? Como é que a gente vai substituir? A função é essa. f de x igual a 3x mais b. Eu volto a salientar, vou até colocar aqui um pouco destacado, que o f de x e o y, entre aspas, são nomenclaturas diferentes. Ou seja, y igual a 5 ou f de x igual a 5 basicamente é a mesma coisa. Então, no lugar do f de x da função aqui, vou até escrever ela de novo um pouco destacado. A função está desse jeito. Se ele fala f de x é 5, vou trocar o f de x por 5. Se ele fala que o x é 2, vou trocar esse x aqui por 2. Então, vai ficar 5 igual a 3 vezes 2, 6, mais b. Passa o b para o outro lado, troca o sinal, vai ficar menos b, vai ser igual, repete o 6 e passa o 5 para o outro lado, trocando o sinal. Então, menos b vai ser igual a 6 menos 5, que vai dar 1. Como não pode ficar negativo a variável, a gente vai multiplicar por menos 1. E b vai ser igual a 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, a pergunta é calcular o valor de b sabendo que f de 2 é igual a 5. Então, nesse caso, b seria menos 1. Vamos estar fazendo essa décima terceira questão aqui. Seja f de n em z, o que significa que o conjunto de partidas, digamos assim, esse conjunto aqui, ele vai ter os elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. E o conjunto de chegada, que vai ser esse conjunto aqui, vai pertencer a z. Ou seja, o resultado aqui vai ser ou menos 1, menos 3, menos 4, 2, 5, 6, 7, enfim. Vai ser positivo ou negativo, sendo inteiro. E aqui tem que ser positivo, que é o conjunto de partidas. É isso que está escrito. Então, ele pede para você calcular o f de 0, f de 5 e f de 10, onde a função é essa. Então, essa questão aqui, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar colocando... Vamos estar colocando... Vamos estar fazendo por aqui mesmo. Vamos estar colocando... A função que ele pede, que é o f de x, 4 menos x, 3 menos x. F de x igual a x menos 4, vezes 3 menos x. Vou conferir para ver se é isso mesmo. Pronto, ele quer o f de 0, f de 5 e f de 10. Então, para a gente estar fazendo, primeiro vou estar calculando o f de 0. Só uma situação que, se por um acaso aqui estivesse falando... Calcule o f, por exemplo, de menos 5, o f de menos 10. Você não tinha que calcular nada, porque ele fala de natural para inteiro. Natural é número positivo, então, x tem que ser positivo. Então, aqui a gente vai estar substituindo, vai ficar 0 menos 4, que é só substituir, em lugar do x, colocar o 0 e depois o 0 aqui no final. Então, nesse caso, f de 0 vai ser igual a 0 menos 4, é menos 4, vezes 3 menos 0, é 3. Então, quem é? Menos 4 vezes 3, menos 12. E já está respondido o f de 0. Depois, ele quer o f de 5. O f de 5, mesma coisa. A gente vai estar pegando a função, que era x menos 4, logo vai ser 5 menos 4, vezes 3 menos o x, que é 5. Então, f de 5 vai ser igual a 5 menos 4, vai dar 1. Não vou colocar mais parênteses, porque é positivo. Já nesse caso, 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, eu tenho que colocar o parênteses para separar. E f de 5 vai ser igual a 1 vezes menos 2, vai dar menos 2. E aí está calculado também. A mesma coisa valeria para o f de 10. Na letra B, determine o conjunto, determine o valor de x, cuja imagem vale 0. Então, volto a salientar. Quando ele fala imagem, imagem é y. Então, ele está dizendo que esse f de x aqui é 0. Então, nesse caso, a função continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma função, só que agora ele está falando que o f de x é igual a 0, ou seja, a imagem é 0. Então, para a gente estar fazendo isso, basta pegar essa função aqui. Vou até copiar ela. E no lugar do f de x, no lugar do f de x, você troca e coloca o 0. E aí vai resolver. Como vocês sabem que aqui é a igualdade, isso aqui é a mesma coisa que x menos 4 vezes 3 menos x igual a 0. Isso aqui, basicamente, é a mesma coisa. É a igualdade de um lado igual ao outro, então, tanto faz a posição. E só de observar, dá para perceber que isso daqui vai dar uma equação de segundo grau. Dava para a gente encontrar as raízes aqui fácil, fácil. Por quê? Desde que zere. Então, os resultados, por exemplo, você tem aqui uma multiplicação. Então, para isso aqui dar zero, ou esse lado tem que ser zero, ou esse lado tem que ser zero. Então, se você faz isso, x menos 4 é igual a zero e resolve, vou até destacar para fazer isso aqui um pouco mais afastado, para saber que é uma conta diferente. Se você faz isso aqui, ou esse outro vai ter que zerar, que vai ser o 3 menos x igual a zero, você resolvendo isso daqui, observe que nesse caso, x menos 4 igual a zero significa que x é igual a 4, que passa para o outro lado. Ou, 3 menos x vai ficar menos x igual a menos 3, aí vai multiplicar por menos 1, que não vai ficar a variável negativa, e o x vai dar 3. Então, essa fórmula aqui é simples, com o conteúdo de produtos notáveis, que a gente trabalha na sétima série, dá para você estar resolvendo. Mas, se não lembrar, o que é que você tem que fazer? Se não lembrar disso, você vai ter que resolver ela da seguinte forma. Distributiva, x vezes 3, 3x. x vezes menos x, quer dizer, menos x elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 3, menos 12. E menos 4 vezes menos x, mais 4x. Isso aqui tem que ser igual a zero. organizaria, iria ficar menos x ao quadrado. 3x mais 4x vai dar 7x menos 12 igual a zero. E aí, ia estar resolvendo o delta. Para quem não lembra, vou estar fazendo esse exemplo aqui. Está colocando o delta. Ele é igual a b ao quadrado. Então, vai ser 7 ao quadrado. 7 ao quadrado menos 4 vezes a que é menos 1 vezes c que é menos 12. Então, 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4 e mais 4 vezes menos 12 vai dar menos 48. logo, o delta vai dar 1. Aí, vai usar outra fórmula que é a do x x1 x1 não x é igual a menos b que nesse caso o b é 7 mais ou menos a raiz de delta está colocando mais ou menos assim mais ou menos a raiz de delta que nesse caso a raiz de 1 é 1 que eu vou colocar direto tudo isso dividido vou escrever certinho aqui então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui tudo vai estar dividido. 1 por 2 vezes a, que é 1. Então, basicamente vai ficar x igual a menos 7 mais raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 vai dar 2. x vai ser igual a menos 6 dividido por 2. Isso aqui tudo no caso é o x1, que vai dar menos 3. Já o x2 vai ser a mesma coisa, que é o menos 7 mais 1 dividido por 2. Então, x2 vai ser igual a menos 6. menos 6 não, aqui é menos 1. menos 1 dividido por 2, que vai dar menos 8. dividido por 2, que vai dar menos 4. Então, observe os resultados que vão ser menos 3 e menos 4. Ah, esqueci de colocar o a, o a negativo. o a negativo aqui tem que ter o menos 1. menos 1. Então, aqui vai ser menos 2. aí aqui vai ser menos 3. E aqui também vai ser menos 4. Só recapitulando para ver se está certinho. Tá, está faltando nada não, então. Só para treinar a equação de segundo grau para fazer nesse editor aqui, é muito chato. Mas é só para lembrar que a fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c. E depois, menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou estar deixando aqui algumas outras atividades para vocês estarem fazendo. Essa questão aqui, que é idêntica, a única coisa que eu sei fazer é que ao invés de substituir por 0, é substituir por menos 42. Até a próxima aula.